Toma aí pra você, a viola está tocando A viola está tocando, a viola não pode parar A viola está tocando, a viola não pode parar Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Eu tô mesmo a solta meio, não é como a matura Eu pego nessa viola, eu faço conversa Eu pego nessa viola, eu faço conversa A viola está tocando, a viola não pode parar A viola está tocando, a viola não pode parar Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá A viola está tocando, a viola não pode parar Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Eu agradeço a Deus por estar nesse lugar Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá Por que amor em mim, tá dançando o mano vai lá